Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever desde aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os papados. E bora aquele combo desse gosto de Brasil, bora! Bora começar com quem, gente? De mãe de dois. E o penúltimo vídeo dela que eu não assisti foi lá, mas nada demais. Foi fazer aquela faxina xexelenta e trocar as cobertas da cama das crianças, que ela nem sequer lavou, gente. Aquelas mesmo que ela comprou, não sabe nem de onde veio, de onde vai Itaculi, no quarto das crianças. É, gente, porque ali a gente sabe que higiene é zero e não mostrou mais nada demais. Bora ao último vídeo, né? Que ela foi tomar café na casa de manhã e a bagunça já estava lá. Aninha, parece que não tem casa. Estava lá, Ana Laila, nem pintou o cabelo da criança, nem dente deve ter escovado, porque já é pelo menos uma rotina. Se você não dá banho assim que a criança acorda, você vai, escova os dentes, né? Pintei o cabelo da criança, mas ali não. Acordou, vai pra casa dos outros tomar café. Aí a desculpa dela, se a gente saia na chuva pra ir pra outra casa, imagina pra essa. Pois é, né? Tudo preguiçoso pra fazer um café que não tem casa não. Não, casa, mas fazer na própria casa, não, não. Vou lá na casa de manhã, uma sujeira só. Mas é culpa de manhã. Manhã que criou muito mais as meninas, tudo abusada. As mulheres, tudo abusada. Passada e engomada. Aí foi todo mundo pra feira. Todo mundo pra feira. Aí falando de gastar, a gente falou, ah, eu nem vou falar de gastar que eu não tenho cartão nem dinheiro. Aí ela disse que o cartão dela do Numbank só tem 400 reais que ela usa, se ele me paga e usa de novo. Mas quando ela compra alguma coisa, e quando vocês verem alguma coisa na minha casa e falam, oh, ela tem dinheiro. Não, gente. É o cartão da Lu. Eu uso o cartão da Lu. Novidade não é. Eu já falei várias vezes aqui que tudo caro da Di, ela usa no cartão da Oxemaster, gente. Porque, engraçado, né? Ninguém vê ela falando que gasta com o dinheiro do marido. Com o cartão do marido, mas da irmã. Mulher, porque tu tem homem mesmo, hein? Passada e engomada. Então, esse foi o vídeo dela, gente. Foi na feira e o fim do vídeo foi voltando pra casa. Só mostrando mato, 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 mato no caminho. Na verdade, o vídeo não teve nenhum fim decente para seus inscritos, né, gente? Pois é. E bora falar agora do vídeo de Oxemtianinha, que também foi na feira, né? Aproveitou, fez a sobrancelha e mostrou lá que colocou uma área, um varal na área. Até que fim, gente? Coloquei um varal na área. Aí, mostrou o lookinho lá engatinhando, quase caindo lá naquela pendri, papado. E quanto a mãe tá lá com o celular, né? Aí, gente, ela tá na dúvida da decoração do bolo. Quero ver como vão transportar um bolo daquele tamanho. Pois é, gente. E também, ela tá pirando, gente. Tá surtando porque comprou um painel de 5 metros. Ela achou que seria pequeno. É, achou que seria pequeno um painel de 5 metros. Ela, na cabeça dela, 5 metros é pequeno. Mulher, pelo amor de Deus, tu não estuda ou não? Passar e gomada. Aí, disse que na casa dela não tá. Pra colocar aquele painel e tudo mais. E na casa de manhã também não. E na casa dela tem outro porém, né? Lembra que ela tomou trauma? Pois é. Ela disse que tinha bolo no sofá. Ela teve que lavar a casa 3 vezes que tinha lama. A gente lê tudo no chão. Então, na casa dela, não. Então, ela não sabe o que vai fazer com o painel. E já está em cima da hora. Como sempre, né, gente? O que a gente fala? Se a menina deixa tudo pra cima da hora. Ela quer fazer uma decoração. Quer fazer uma entrada, um negócio. Bora ver como vai ficar, né, gente? Bora ver como vai ficar. Na cabeça dela, ela quer fazer muita coisa. Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Uma entrada, um arco de bola. Um lugar lá pra botar os presentes e tudo mais. Bora ver como vai ficar esse babado. Ela disse que não sabe o que vai fazer. No pendre dela, é muito estreito. Na casa de manhã também não dá o babado do painel. E também não dá pra fazer fora porque é época de chuva. Tá bom, sei. Aí, na cidade de vocês, não tem nenhum salão que seja fechado, não, gente? Será que não tem? Ou tu não quer gastar mais? Não é mesmo? Passada, engomada, gente. Essa linha é papada com função em critarias da perto do aniversário. Bora ver como vai sair essa festa. Porque a mulher já está agoniada de agora. Já está agoniada. Tudo em cima da hora. Gente, me poupe. Se poupe, nos poupe, hein, querida? Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, não vá continuar aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.